e tá muito frio ó, adivinha, eu mandava um xixi ah, de novo cara ah, olha aqui ó, quem tá comigo hoje vai dançar dança, dança tá frio, tá frio tá frio, tá frio Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente, maravilhosamente, aleatório ó, no vídeo que saiu antes eu tava lá agora eu tô aqui eu tô sabendo o mercado, né chama porcelia com o mercado o big e o forte podia fazer porcelia comigo, né gente, é o seguinte, o vídeo vai ser assim, ó, papo com o leite com o doce todo mundo esperando a estrelinha o que aconteceu? eu vou contar já logo de cara, o que que tá acontecendo a gente deu uma geladeira pra essa benção de Deus aqui que tava sem geladeira em casa a gente tinha uma geladeira lá, papum, demos a geladeira pra ele. Aí, ó. Parece uma noiva. Parece uma noiva. Pior que o outro. É por isso que o Jonathan não quer mais saber de gravar com ele. Olha, você é demitido. Tem que apagar a luz, olha o meu chapado. E aí, o que que o Jonathan pediu pra mim? Amor, vai no mercado comprar uns bagulho pro menino botar na geladeira. Vamos preencher a geladeira do rapaz. Né? Do pãozinho de ló. Pãozinho de ló. Faz aqui que eu não tô entendendo como faz. Sei que que eu faço com esse menino, mano. Só que ele acha que vai ser fácil. Que, ah, eu vou ter lá tudo no mercado. Manhã, geladeira, comida. Aí tá com uma menina bonita, vai ser companhia, né? É, vai ficar. Né? E assim, tipo, tá no lucro, né? Tá. Tá, tá abafando. Ó, vai ser o seguinte. Você vai colocar a GoPro na cabeça. Se você quiser arrumar aqui pra mim, tá bom? Vai colocar o... Vai colocar a GoPro na cabeça. Lá na frente a gente arruma. Vai tampar. Meu Deus! Isso! Ele não prendeu direito. Meu Deus! Olha o parafuso. Juvenil. Tá aqui, eu tô falando pra você. Meu Deus, ele nem botou parafuso. Eu vou duas horas. Olha, se tu quebra a minha, eu pego a tua pra mim. Aí, ó. Ah, essa é aquela capinha diferenciada, Janel. É? É diferenciada? Tem que pegar outro negocinho desse. Nossa, duas horas. Claro. Obrigada. Isso é muito juvenil, cara. Pô, Juvenil, tu cala tua boca. Pô, Juvenil, cara. Ah, meu Deus. Derrubou a GoPro, cara. Vê como é que tá. Não dá pra ser essa mesmo? Dá pra ser, Matheus. Até dá. Dá. Dá pra ser essa mesmo, só precisa do parafuso. Dá o parafuso aqui? Dá o parafuso aqui. Vamos que eu tenho que explicar o vídeo, rapaz. É pra hoje? Aí vai ser o seguinte, ó, tu não me fecha o carro com a chave dele. Aí vai ser o seguinte, eu vou botar a GoPro na cabeça dele, vai pegar o carrinho e ele tem dois minutos pra pegar o que ele quiser e colocar no carrinho. Ah, dois minutos? Dois minutos. Dois minutos. Pra gastar duzentos reais. Ah, sim, vou conseguir dois minutos, aham. A Ana vai te ajudar, por isso que eu trouxe a Ana. Aham. Aham. Vai ganhar e ainda tá reclamando. A Ana vai te ajudar, aí você vai botar a GoPro na cabeça, cuida pra ninguém que estiver no mercado que você tá com a GoPro e enche o carrinho. Eu vou sair nas pernas? Dois minutos. Dois minutos. Só que assim, ó, não é assim o mercado inteiro, eu vou te colocar num corredor, você vai até o final e vai voltar. É só coisas de geladeira. É. É o que vai na geladeira. É só o que vai na geladeira. E é isso aí, elas, valeu? Tchau, vamos. Vai. Ainda que você vai ter ajuda, para de reclamar, tá ganhando as coisas. Olha lá, se enrolando duas horas. Pegou o carro. Cadê a chave do meu carro? Não sei. Deixa lá dentro, quer ver? Viu todo junto, ele ia me botar dentro do barco, ia fazer, eu ia buscar, melhor ainda. Sim. Ó, reclamando. Ó. Pegou a próstata. Eu não tenho máscara, eu vou entrar sem. Nem vai entrar então, não vai ganhar mais. Nem vai entrar, Ana, que é só que eu tô usando o caráter. Não, não quero mais agora. Ó, perdeu. Ah, tem, agora tem. Deixa eu pegar a bola dentro, garoto. Ah, valeu, tchau. Ah, valeu, tchau. Galera, a gente não pode fazer muito alvoroço, porque a gente está no mercado e aqui não pode gravar. Já tem gente de olho na gente. Já. Ele tá com a câmera. Se alguém aparecer, você diz que não tá gravando. Que você só tá com a câmera na cabeça brincando, que não tá gravando. Que não tem luz piscando, não tem ar. Eu aumentei o tempo pra não dar correria e não chamar muita atenção. Então, vocês dois vão ter cinco minutos pra ir andando com o carrinho até o final do corredor. Pegar as coisas que você quer, ela vai te ajudar e botar no carrinho e voltar. Se estiver quase acabando, fica meio que eu te olhinho que eu vou fazer um sinal. Tô esperando vocês aqui. Beleza? Então, sacra pau. Vai. Antônio, ele vai ajudar? Com o cronômetro? Peraí, deixa eu ativar o cronômetro. Calma. Calma aqui. Alguém bota no cronômetro. Bota aí, bota aí. Aí, mostra aí, ó. Já tá no cronômetro. Tá valendo, Zé? Tá valendo. O iogurte. Vem, 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 vem. Vamos lá, deixa eu ver o que eu vou pegar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou pegar esse daqui. Esse daqui, o que mais? O que é isso? O que é aqui? É do nanoninho. Nanoninho é bom. O que mais? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Esse aqui de uva. De uva. Não, esse aqui eu não gosto. Deixa eu ver, vem, vem. Mano, aqui não tem nada de bom, mano. Não, não tem nada de bom. Esse aqui. Mano, só vou pegar os negócios. Tá lindo. Vem, 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 vem. Rápido, rápido. Rápido. Só puxa o bracão aqui. Mano, vamos lá. Corre, 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 corre. Aqui não tem nada, nada. Não, nada também. Nada. Tem gente. Nada. Aqui, aqui, achei. Não, aqui, aqui. Queijo. Aqui, tá bom. Não, queijo, deixa quieto. Calma, tá escolhendo. Deixa eu ver. Mano, não tem nada pra pegar. Não tem nada pra pegar. Até agora só isso aqui, ó. Vem, cuida aqui, ó. Vou pegar uma margarina. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Vamos voltar, porque acabou. Vamos voltar lá pro... Acabou. Ah, credo que não vou pegar um desse aqui. Vamos errar. Ai, ai. Nada, nada eu posso pegar. Ah, mano, eu não tem mais nada. O lugar fica lindo. Não, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Galera, deu pior no cronômetro, parou de gravar, eu preciso ver na GoPro. Quanto tempo ele já tá andando, peraí. Quanto tempo. Ô, esse carro tá muito vazio, você vê como é que não tá indo o tempo. Que tal, mas tá acabando. Tá acabando o tempo. Vai, vai, vai. Tá acabando o tempo? Acelera. Meu, tá muito vazio, cara. Tá muito vazio. 10 segundos, vai. Corre, Pia, corre. Meu, ele tá muito devagar. Nossa. Eu não tenho mais nada. Tem tanta coisinha. 10 minutos. Meu, que devagar, cara. Não tem nada, não tem nada. Eu vou te dizer uma coisa. Outro é muito devagar. É muito devagar, cara. Outro é muito nude, cara. Por quê? Como é que eu vou encher uma geladeira assim? Não sei. Não achou nada. Não, tem coisa aqui que eu... Então, agora que eu vou fazer as compras pra ele vai ser. Deu dó dele agora. Ele tá com receio, né, de gastar, né? Tá com receio de gastar? Não, mas que não tem. Tá, tá sim. O que você gosta? Esse aqui, você pega esse que você gosta. Tá, beleza. Iogurte assim você toma. Tá, beleza. Então nós vamos pegar mais dinheiro. Tá, tá. Virei. Esses iogurte aqui você não toma? Não. Tá. Ganhando. Muito pouco, né? Muito pouco, né? Ele ficou com receio de gastar. Ah, ficou. E receio de gastar? Ficou. Você tava olhando muito o preço nas coisas. Não, não tava olhando. Tava. Olha o tamanho gosta do que? Ó. Aí, ó. Nossa, esse aí é muito bom. Claro, claro. O que é que é que é isso? O que é isso, meu irmão? Ah, ele ficou. O que é mais que pegou? Dá no olho no lixo. Vamos ver, eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Dá no lixo. Quanto que tá, dá no lixo? 8,99 reais. Ó, tem esse aí que é praticamente a mesma coisa. Cara, tá bom. Que alguém te leva doido. Você vai usar o seu buruco, cara. Aí, ó. Doido, entendeu? Muito mais. Muito mais. Do que um só. Um só. Tem que fazer a inteligência. Olha, você não gosta desses aqui, assim? Ficou. Diferenciado. É que eu não vi. Eu só tava no tempo. Só peguei. Vou pegar mais coisa. Mais coisa. O que você pegou? É o que você pegou. Você pegou o queijo. Assim, esse aqui. O que você pegou o queijo e o coisa errado. Queijo. Não, não peguei o queijo. Não pegou o queijo? Nada? Nato? Nato. Não se liga. Tá, peraí. Nato. Você pegou o requeijão. Pegou o requeijão? Qual o requeijão que você pegou? Ó, o tamanho do requeijão. Pegou o grandão, cara. O gigante? Você pegou do pequenininho que vai durar três dias. Cara, eu só tava no tempo. Só tenho aqui, ó. Grandão. Vamos ver se mais o menos consegue pegar no pinto. Não, não é uma nata dessa. Ó. Aí, ó. Ah, tá. Só que a mãe tem que você fazer compra. A mãe não dá para fazer comida, não? Não, não dá nada. Escolhe. Tá. Não tem mais a escolha. A mãe nem sabe. Vamos ver se mais. Ó, faz um pão. Um pãozinho aí, ó. Mas também. Um naguinho. Aí vai assim, daí volta assim, ó. Né? Tá nervoso? Não. Tá de boa? Tá de boa. Mano, eu sou tão inteligente. Se eu não peguei, tinha coisa aqui do outro lado. Então, aí, ó. Quanta coisa aí. Olha aí, ó. Queijo. Olha que lindo queijo. A joia dele é grande. Olha o tamanho do... Põe, eu acho que esse pãozinho é grande, ó. Não, é a mesma coisa que a gente fez coisa. Deixa a presunto. Espera aí. E compra junto? Pega a coisa. Pega mais. Presunto. Tem que ensinar muito ainda. Nossa, mas é muito bom aquele chileiro Compre pra mim Ah, claro Deixa meu rim ali É do outro lado Tá morrendo É um rim de alguém ali? É um rim de alguém Né? Deu mais barato que vai pegar lá Mais barato? É pra poder render, né? Precisa o curuco, né? Que? Aí, ó Pra poder render? Pra poder render Olha como já tá o carrinho Ó, já deu uma trinchinha Já ficou só da cara aí no carrinho E aí? Nossa, ele foi muito humilde, cara Ele tava olhando os preços, eu vi Você pode perceber que ele tava olhando os preços Ele tava olhando os preços Porque ele queria, tipo, até somar na cabeça, né? Sim Deu pra não gastar demais? É Né? Eu entendo? Normal? Sim Olha Vamos ver o que tem mais Pegou Pegou dois leitos, ó Tá O que mais não queria pegar? Ah, olha que você tá Foguinho de duas, né? Foguinho Foguinho, é isso Pega três foguinho, quatro foguinho Bota lá Vamos pegar os ovos daqui, ó O ovo ali, ó Frutas pra ficar colorido, entendeu? É As frutinhas As madeiras ficam coloridas Diferenciadas Ô, você gosta de verdura? De coisa? Salada? Não Você come salada? Aham O corso come? Tem que comer uns coloridos O roxo ou esse? O amarelo Amarelo? O amarelo? O amarelo É igual o ósseo? Sério? Tu é mesmo? O que é que você quer? O chuchu? Ei Nossa, para de ser Tá todo mundo olhando Daqui a pouco Vamos mandar nós desligar o negócio O que eu vou fazer? Eu vou terminar de preencher o carrinho E depois eu mostro pra vocês Se fica a gente comprar Pode ser, Dudu? Pode ser Então tá Então vamos se posar nós Do mercado daqui a pouco Mas valeu Tchau Ele foi meio devagar, né? Nós foi mais rápido do que ele Porque o homem vim devagar Ah, eu não sou Quase que perde tudo Meu Deus do céu Que pior devagar Ah, tem regras disso? Claro que não Oh, se a senhora desce pra Ana O carrinho Pra ela encher em 5 minutos Ia fazer o que ele fez? Acho que não Acho que ela ia abrir falência, né? Com certeza Tadinha Vai dar spoiler do outro vídeo Eu achei que ele ia me... Meu Deus, eu vou agora sim Eu vou ter que deixar o carro Pra pagar o mercado Mas isso aí O vídeo vai ser pessoal primeiro Ah, tá Deixa aí Deixa aí Deixa umas coisas aí Rapazinho Agora nós vai dar essas coisas lá Vai entregar pro Jonathan Que essa compra foi o pedido dele, né gente? Eu vou deixar bem claro Que não fui eu que banquei, né? Banquei outras coisas hoje E aí... É, vai ser bem melhor, né? Né? Não fui eu que banquei Então vamos lá levar pro Jonathan Pra ele poder finalizar o vídeo dele E preencher a geladeira do rapazinho Eu aposto que a mãe dele Vai ficar bem contente Vai ficar bem feliz E aí ele vai ter uma dor de barriga Porque eu aposto que vai comer tudo num dia só Num dia só? Um ovo Leva no conselho Acho que vai levar ali pra quebrar Ó É o que ele pensa Quebrou Quebrou Ah não, tu leva, né? Tu tem espacinho Onde que o Nelson? Agora faz assim, ó Quebrou Quebrou ali, ó Quebrou Agora, vamos entregar o... Os produtos pro próximo vídeo Nossa Tchau